Olá, meu nome é Rafael Garcia, sou assessor administrativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Vitória, o Cajun. Estamos vivendo um momento delicado de pandemia do coronavírus, mas não podemos esquecer também de uma doença muito importante, a dengue. Como todos já sabemos, o mosquito da dengue se reproduz em água parada. Desafio então você tirar 15 minutos do seu dia para fazer uma checagem em toda a sua casa, tampando caixa d'água e tonéis, verificando se as garrafas estão viradas com a boca para baixo e limpando os vasos de plantas. É isso aí galera, com todo mundo fazendo a sua parte, vamos superar o coronavírus e a dengue.